É com um enorme prazer que vos damos extremamente as boas-vindas para a entrega dos prémios do Portugal com o governo de 2019. É o terceiro ano consecutivo que desenvolvemos esta iniciativa que, como a Ana Falda disse, tem o apoio institucional da APEL e a parceria da empresa GFK, que é uma empresa de estudos de mercado que audita o mercado livreiro. Esta iniciativa procura justamente celebrar toda esta indústria, dos autores aos fotógrafos, às produtoras, aos produtores gráficos e às equipas de marketing, a todas as profissões que estão ligadas a cada um desses livros. Este ano seria uma hora de entrar, que vos esperamos tenha sido muito bonita. Apesar de eu virem entrar aqui de cadeira de rodas, mas eu prometo que se para o ano me convidarem para fazer parte do Júlio, venho de Drone. Prémio Livro do Ano, do Cacau Croxo, autora Fátima Moura, fotografia de Mário Cerdeira e o editor de São Secretário. Eu gostava só de dar-me as minhas breves palavras. Primeiro para agradecer a iniciativa da Brandscape e da APEL, que já são 100 livros de gastronomia e produzidos anualmente em Portugal. É muito livro e é um sinal que realmente a gastronomia é muito importante. A gastronomia tem um papel social neste momento, tem um papel político, tem um papel cultural, tem um papel que nós quisermos dar e que não tem limites. Eu gostava de dedicar este prémio a umas pessoas muito especiais, que são as mulheres que trabalham na fileira do cacau. Mulheres que trabalham nos países produtores, como agricultoras ou como transformadoras do cacau, que é uma parte da secagem, e às mulheres que trabalham neste estilo do cacau nos países transformadores de cacau, que infelizmente não são os países produtores. Cria realmente aqui um gap enorme entre os consumidores e os produtores. Mulheres dessas que são muitas vezes pagas com salários inferiores aos dos homens. E eu gostava de dedicar este prémio a todas essas mulheres. Obrigada ao Júlio, obrigada a toda a minha equipa, obrigada à minha editora do CTT e boa tarde.